Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre o caráter conservador da nossa sociedade. Durante algum tempo o Brasil passou por uma fase em que a esquerda conseguiu dominar o discurso de que o Brasil era um país que não valorizava mais a família, que era preciso desarmar a sociedade como um todo. E a gente sabe que esses valores são valores que são minoritários na nossa sociedade. A partir do surgimento de figuras como Olavo de Carvalho, da insistência do Olavo de Carvalho em defender os valores conservadores e também da aparição do Jair Bolsonaro no cenário político brasileiro, as pessoas começaram a ter coragem de sair de casa e de efetivamente defender esses valores. A partir também do surgimento ou do fortalecimento das redes sociais, nós deixamos de ficar escravos das grandes emissoras de televisão que praticamente dominam a cena das discussões dos valores familiares, dos valores da sociedade, inclusive colocando cenas que a gente acha deplorável para, por exemplo, crianças ou adolescentes assistirem cenas de sexo ou de sexualização precoce, coisa que a sociedade brasileira majoritariamente não concorda. Então, por exemplo, valores como defesa da vida ou não ao aborto, valores como a questão do armamento da sociedade, o direito de se defender, quem é o Estado brasileiro para impedir uma família de ter o direito de se defender? Isso não existe. Essa lei do desarmamento, que inclusive foi feita de uma maneira completamente desarmônica com o sentimento do país, tem que ser revogada ou modificada o quanto antes. Os valores como, por exemplo, a crença de que as pessoas podem crescer a partir do seu próprio trabalho, podem ter direito à propriedade, a sua própria propriedade, a ter a sua casa, a sua família bem estruturada, os filhos na escola, a escola sem valores partidários e sem sexualização precoce das crianças. Bom, todos esses valores, todas essas crenças começaram a ser revitalizadas a partir do surgimento de Jair Bolsonaro na política e que está sendo reverberado por diversos políticos nos estados brasileiros. Então, esse vídeo é só para ressaltar o aspecto conservador da nossa sociedade e dizer que esses valores serão defendidos com unhas e dentes num congresso renovado a partir do ano que vem, em 2019. Música 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 Música